A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Ricardo Martins, tenho Sociologia na Universidade de Ébora e represento a equipa de basquete masculina. A CIDADE NO BRASIL 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 Em primeiro lugar, obrigada por teres aceito este convite de representar a equipa de basquetebol masculino da Universidade de Ébora e por isso a minha primeira pergunta é quando é que surgiu este interesse pelo basquetebol? Este interesse surge muito cedo, talvez com os meus 6 anos, à volta disso, o meu irmão na altura já praticava e eu tinha aquele gosto. Todos os meus pais puseram-me lá, só que eventualmente o meu irmão acabou por sair e eu saí também pela influência voltei só por volta dos meus 14, 15 anos e aí já com a tributicação outra também naturalidade acabei por ser muito puxado pelos meus colegas para isso porque na altura já era grandalhão e já tinha todo o contexto físico então acabei mesmo por continuar até hoje. E começaste na equipa da tua terra, não é? Sim, sim, comecei no Eléctrico Contessor, lá comecei a jogar e joguei sempre lá até os meus iniciantes. E depois quando é que surgiu esta oportunidade de começar a representar também a Universidade de Ébora nesta modalidade? Eu sou sincero, quando eu entrei não tive toda esta vontade inicial queria me concentrar também um pouco mais na Universidade e todo o contexto de Universidade na altura não me agradava, isto surge só no meu terceiro ano de Universidade em que existe todo um contexto onde um amigo o meu já está nessa equipa e do nada eu acordo num grupo e começo a vir e pronto, até hoje. E o que é que te fez querer representar a Universidade nesta modalidade? É exatamente também o contexto da sociedade, o contexto universitário, o contexto da presença já de alguns amigos e o contexto também do amor à camisola, carregar o símbolo da nossa Universidade e principalmente toda a cultura e toda a tradição dela é uma coisa que orgulhosamente estamos a representá-la. E o que é que já ganhaste com esta equipa? Ganhar a nível de troféus? Não, nunca passámos, pelo menos desde que eu estou presente, para as fases finais fizemos apenas as jornadas mas já ganhei muitas coisas e muitas coisas positivas e uma delas é exatamente toda a prática do desporto, mas sem dúvida grandes lições e grandes contextos onde estamos todos juntos e ganhamos uns valores muito grandes e acho que baseado na minha educação de básquet, isso é sem dúvida o melhor mérito. E qual foi assim o melhor momento enquanto atleta da Universidade da Europa? O melhor momento eu acho que passa muito por entrar no campo com os meus rapazes e liderá-los, estar todo num contexto onde estou com eles e sem dúvida nenhuma que a melhor vitória são eles e mais do que qualquer contexto de básquetbol é termos um acabar a licenciatura já, outro mestrado, outro já está com todos um plano de vida e sentir que eles simplesmente mudaram enquanto pessoas e isto tudo fez os melhores e sem dúvida que é o que a Universidade nos deu, que é a maior vitória. E como é que é assim o ambiente dentro da equipa? O ambiente é uma palhaçada absurda é todo um contexto esportivo, mas temos muito respeito uns pelos outros, sem dúvida andamos sempre a palhaçada uns com os outros mas em toda uma perspectiva de entrar em campo toda a gente muito séria, toda a gente muito concentrada puxamos muito uns pelos outros existe um companheirismo muito grande e acho que isso é a melhor vertente do desporto que é toda uma brincadeira e todo um contexto sério. E como é que tem sido também conciliar o percurso académico que estás a fazer na Universidade de Évora com este amor pelo desporto e todo o tempo que exige? Eu diria que tem a sua facilidade eu não só estudo, como também trabalho e tenho todo o desporto mas existe uma forte facilidade nisto porque a gestão dos horários é mais do que possível mas aí sou um bocadinho suspeito porque para mim tudo se trata de prioridades e disciplina portanto quem quer realmente treinar e jogar arranja tempo, mas dando as perspectivas de dar 100% nas duas áreas é complicado. E quais dirias que são assim as principais vantagens de ser atleta da Universidade de Évora? Primeiramente vai ao encontro de representar a nossa Universidade que acho que todos nós devíamos ter orgulho não só representá-la a nível de curso mas também de esportivo mas também passa muito por haver todo um orgulho imenso em estarmos a praticar um desporto a nível nacional representar a nossa Universidade em outros sítios carregar o bom nome dela, carregar o símbolo são um motivo de orgulho muito grande. Olha e já para terminar vamos nos centrar um bocadinho mais no teu percurso académico diz-me o que é que te levou a escolher a licenciatura em Sociologia porquê na Universidade de Évora? como é que tem sido? o que é que mais destacas desta experiência? O meu contexto é entrar na Universidade aqui em Évora porque já se tinha cá um irmão mais velho na altura já conhecia, todo o meu campeonato esportivo já passava por cá portanto a cidade não era diferente e venho para cá com uma grande ajuda e presença familiar e acabo por ficar e ganhar um amor incrível e entro em Sociologia pelo gosto da área e por todas as perspectivas futuras disso que é uma área que me agrada muito e acabo por entrar cá e ganhar um amor gigante e mesmo que tivesse alguma ideia de sair já nunca mais vou sair sem dúvida nenhuma e concluindo vai deixar uma grande saudade. Obrigado! Obrigado! Obrigado!